Todo mundo brinca na beira do mar Na beira do mar, todo mundo fica Na beira do mar, todo mundo brinca Na beira do mar, todo mundo fica Na beira do mar, meu brudete rola Na beira do mar, todo mundo brinca Na beira do mar, todo mundo seca Na beira do mar, meu brudete rola Na beira do mar, meu brudete rola Na beira do mar, eu quero ouvir você chegar Na beira do mar, se vencer e se jogar Na beira do mar, e depois trazer notícias Na beira do mar, aonde mora em Irmã Jardim Na beira do mar, todo mundo brinca Na beira do mar